Se que vários me acompanham Naíbe no regresso Sempre me assistindo Aprodo meu progresso Tô de nave sem passagem A caminhada é elegante Falar mal e queimar caras Igual jiu queimar na blanche 15 a noite, rap no trap O boom bap na disposição Em cada linha, se liga é o check Essa brisa não é back Se bater de frente, corre igual galinha Quando eu comecei, no pique sensei Foi de coração, vá mudar o mundo Não dá pra parar, tem muito pra acabar Minha caneta é uma paia O rap é profundo, o tempo passou Muita coisa mudou, fui caminhando, honrando a missão Vários parou, outros vários chegou E eu sou Miliano Pique Damião Espanco no beat, eu não faço hit O bonde é estouro, nunca tô sozinho Explode na city, pique dinamite Um verso tesouro escrito em pergaminho Esse é o retorno, eu começo de novo Contrariando várias narrativas Meu rap é real, eu converso com o povo Sou o disco vela escola da fila Minha idade é fundamental da onde nós vem Da ponte pra cá, melhor tu pisar pouco E seguir eles tão na maldade, então nós tá também Aqui os menores já cresce, tu dá peito e tudo Na bola do olho não é ver quem é quem A mentira tem perna contente, nós não se cria E eu sigo na fé de Jó, sigo do B.O. Primeiro é Deus, minha família A quem eu sorte não passa pano perrado Na lei da vila, vacilou, vai ser cobrado Não é de hoje, não é sábado, o sistema é falho Eles que montam o jogo e depois ocupam o favelado Eu nasci pobre, mas não nasci otário Não vou ficar esperando do céu, só vai cair chuva Tem quem se atrasa, quem se adianta Aquele que muito fala não vai ser porra nenhuma Mas eles querem, eu quero entobrir Nesse jogo eu não tô pra brincar Será prato, hoje é ouro No sufoco, eu sei quem tava lá Prioridade é minha família Os amigos bem, sorriso no rosto A vitória vai, a vitória vai, a vitória vai vir Pra quem tampa em dobro, chefe Veja essa nota, se falha, revolta Barulho aqui dentro, o silêncio lá fora Cara fechada, sem simpatia Eu vivo na neuro, isso já tem uns dias Cê conta vantagem, mas não é correria Conquista que é dada, isso não é conquista Eu penso no futuro, isso não me melhora O eu de ontem, não com disco de agora E no migo dos de bem, sempre tem uns que goda Só não detestar, porque isso não é prova De vez em quando a minha mente é um caos A bala que eu cuspo em você não é house Faça que pra mim já é normal É um amor natural, uau Fiz o meu corre valer Minha família tá bem, então pra mim tá ok Mano, eu nem ligo pro cê Sua energia é ruim, por isso me afastei Cês tão me vendo na sombra Só que não virou o tanto que eu suei Mano, essa vida é dura A oportunidade eu não tive, então meu mano eu criei Já faz um bom tempo que eu não tô de brincadeira Se eu entro no jogo, fio, eu entro pra ganhar Do rap eu me encontro e é o que eu quero pra vida Já faz um bom tempo, mano, eu não posso parar Vejo vários achando que é hobby Agora tá fácil, pago os bid pra fazer umas rimas Mas na real cê é Instagram É tudo filtrado, não passa mesmo de uma mentira Não vive o que fala, só pra se mostrar Acha que é bonito, mas na real é um frustrado Tudo que você fala é artificial Aqui é vida real, tá tudo comprovado Da hora, sua joia nova Sua roupa cara, mais do que vale se não tem rima Sabe que o tempo cobra Tem que ter conduta, se não cê perde já disciplina Já vem vários se corrompendo E se perdendo na ilusão A luta é pra nós, tem que seguir Por mais que seja difícil, eu sei que nada em vão O que você faz pode ser espelho Então pense bem no que você faz Hoje o combustível é minha filha Ela que me dá força pra querer bem mais Sei que eu posso tudo e eu quero tudo Só de ver ela bem, eu já tô em paz O que você faz pode ser espelho Então pense bem no que você faz Hoje o combustível é minha filha Ela que me dá força pra querer bem mais Sei que eu posso tudo e eu quero tudo Só de ver ela bem, eu já tô em paz Tchau, 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 tchau E aí